Renilson, você vai cantar essa ideia pra nós então? Vamos lá. João de Barro. João de Barro. A última de hoje, semana que vem, a gente se encontra em mais 100% Caipira pra você. Vamos lá. Resolveu arranjar uma companheira. Oh, vai e vem, com o barro da bequinha, ele fez sua casinha lá no galho da paineira. Oh, vai e vem, com o barro da bequinha, ele fez sua casinha lá no galho da paineira. Oh, vai e vem, com o barro da bequinha, ele fez sua casinha lá no galho da paineira, ele fez sua casinha lá no galho da paineira, ele fez sua casinha lá no galho da paineira. Cego de dor, tranco a porta da morada, deixando a sua amada presa pro resto da vida. Que semelhança entre o nosso fadalho, só que eu fiz o contrário do que o João de Barro fez. Nosso Senhor, me deu força nessa hora, a ingrato eu pus pra fora, onde anda eu não sei. Oh, vai e vem, com o barro da bequinha, ele fez sua casinha lá no galho da paineira, ele fez sua casinha lá no galho da paineira. Tchau. Tchau.